A tradução de hoje, o ano de 1974, a gente recorda com Dave McLean, eu e você, me and you. Dê-me, dê-me apenas um sorriso, pois eu já não tenho tempo para esperar, não. Dê-me, dê-me apenas o seu amor, e o tempo passou e preciso do seu amor. A vida inteira eu sonhei com alguém como você, e em meus sonhos você vinha para mim, e eu jamais sairei do seu lado. Se você olhar para si mesmo, você descobrirá, eu e você. Olhe para si mesmo, e você descobrirá, eu e você. 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 E toda a minha vida eu sonhei, sonhei com alguém como você. E nos meus sonhos você vinha para mim, e eu jamais sairei, sairei do seu lado. E se você olhar para si mesmo, você descobrirá, eu e você. Apenas olhe. Apenas olhe. Olhe para si mesmo, e você descobrirá, eu e você. Olhe para si mesmo, e descobrirá, eu e você. E até a próxima.